O Clube TV vai resgatar uma das histórias mais incríveis, mais emocionantes e surpreendentes já contadas pelo repórter Marcelo Abreu durante os 15 anos que ele esteve no Correio Brasiliense. Uma parceria que reforça a união do Grupo Diários Associados. E a gente começa com a história de um homem que conseguiu reconstruir a sua vida após um grave acidente de carro. Além de refazer a vida, ele teve de recomeçar a carreira de médico sem poder andar. E olha, você vai se emocionar com essa história. Ele era ginecologista, mas teve que transformar a sua carreira. A solução foi continuar. Como? Você começa a conferir a partir de agora na reportagem do Pedro Lucena. O quadro que você confere é Todo Mundo Tem Uma História. Roda! Como reconstruir a vida depois de uma tragédia? Como fazer tudo voltar ao normal quando vem um episódio e simplesmente vira tudo de cabeça para baixo? Bom, estou aqui hoje para contar uma história impressionante de uma pessoa que além de não se deixar abater, ainda transformou a própria vida e a vida de muita gente que está por perto com exemplos simples de perseverança, força e muita, mas muita sabedoria. Vamos lá comigo saber quem é essa pessoa? Vamos lá! Boa noite! Boa noite! Doutor Minoro, queria começar perguntando para o senhor quem era e como era o doutor Minoro de antes de 1986. Bom, essa data foi a data do acidente, né? Realmente houve uma transformação muito grande e um processo de readaptação constante, né? Eu acho que a cabeça estava bem, tendo um entendimento, uma compreensão, né? Que o que tinha acontecido foi um processo irreversível, tinha conhecimento disso, né? O tratamento que era necessário foi feito. O que foi o primeiro contato, quando o senhor teve o primeiro contato com a cadeira de rodas e realmente sabia que dali para frente seria uma relação longa, né? Tudo é uma questão de adaptar e aceitar, né? Quando a gente tem o aspecto de chegar a um ponto de aceitação, as coisas se tornam mais fáceis, né? Então, são processos irreversíveis. Por que não aceitar, né? Doutor Minoro, quando a gente fala desses dois anos em São Paulo, em tratamento, é claro, com certeza muito difícil, muito complicado. Qual a lembrança que o senhor tem dessa época? O que passava pela sua cabeça? O que tipo de pensamento que o senhor tinha nessa época? O que fazer? Porque a mudança é muito grande. Profissionalmente, como eu disse, a própria especialidade não poderia exercer, não havia pensado numa outra, até mesmo numa continuidade profissional, como médico, né? Ele não falou nem pra gente que ia sair essa reportagem, não sei se pela surpresa, né, pai, pra gente ler e tal. Acho que um dos poucos pais, assim, claro, todos vão falar, ah, meu pai é o sempre melhor, né? Mas acho que o pai é um pai em sentido completo mesmo, sabe? O pai que soube puxar a orelha quando precisou, soube conversar quando precisou, dar conselho, né? O pessoal é muito emotivo. O pessoal é muito emocionado, né, mas... Geralmente, o nosso pai é um exemplo pra gente. Como é que é ter um pai que é exemplo pra tanta gente? Todo mundo brilha o olho quando fala dele. Várias vezes, quando a gente tá almoçando, encontra algum paciente, algum conhecido que vem, faz questão de cumprimentar, fala, olha, o pai de vocês me ajudou muito e tal. É legal, a gente gosta. E aí, doutor Menor, naquela entrevista teve essa declaração aí que as meninas estão respondendo agora. E nessa de hoje, como é que o senhor... Pois é, a gente como pais, o grande desafio é educar os filhos da melhor forma. Agora, a história pessoal, cada um é responsável por ela, sua história pessoal, né? Faça uma reflexão, né? Será que essa é a realidade? Que história de vida você quer escrever? Depois de alguns retornos, os pacientes falam, puxa vida, eu vi o senhor assim na cadeira, puxa, eu acho que os meus problemas são menores. Então, isso pode servir de um estímulo também, né? Não deixa de ter aspectos positivos. É o lado bom. É o lado bom para o paciente, né? Vendo que o outro profissional, trabalhando, oferecendo uma ajuda, né? Tem as suas limitações. Até para ele fazer uma reflexão, puxa vida. Eu não dependo de ninguém, ando por aí mesmo. Sabe o que eu aprendi com o doutor Minoru, assim também? Que a felicidade, gente, é um esforço, né? Ela não é mágica, não cai no nosso colo, né? É um esforço, é uma escolha, eu vou me esforçar, eu vou ser feliz, né? Eu vou superar. Então, essa é uma grande lição para mim, né? Tem horas que eu vejo um homem imenso ali, né? A gente esquece o tamanho dele. O senhor foi juntando em volta do senhor muita gente que gosta dessa energia que o senhor tem, do aprendizado, do carinho, da seriedade. O senhor foi juntando um exército ali de andinhos, de certa forma, nesse trabalho. O que o senhor explica isso? É, talvez pelo nosso comportamento, né? Cada pessoa tem a sua forma de avaliar o outro, né? Se essa é a impressão que a gente causa, é muito boa. É gratificante. Vai sem direção, vai ser livre, a tristeza não, não resiste, solte seus cabelos ao vento, Não olhe pra trás, ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça a sua dor dançar, atenção para escutar, esse movimento que traz paz.